Olá, boa tarde para você. A gente começa esta edição do repórter NBR falando de economia. O Banco Central divulgou hoje o resultado das transações correntes em 2016 e tem também recorde de investimentos no Tesouro Direto. Nós vamos então a São Paulo falar com o Leonardo Meira que tem mais informações para a gente. Olá, Leonardo, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos começar então pelo resultado das transações correntes. Elas representam todas as operações financeiras do país com o exterior e são um dos principais indicadores das contas externas. No ano passado, o saldo foi negativo em 23 bilhões e 500 milhões de dólares. Mesmo assim, foi o melhor resultado desde 2007. Entram nessa conta aí os gastos dos brasileiros no exterior, que caíram 16,5% do ano passado. Por outro lado, as despesas dos estrangeiros no Brasil aumentaram na comparação com 2015 e chegaram a 6 bilhões de dólares. E hoje também foram divulgados os números mais recentes do Tesouro Direto, aquele programa de venda de títulos públicos federais. Na prática, o investidor empresta dinheiro para o governo em troca do direito de receber no futuro esse valor, mais os juros. Essa é uma das fontes de recursos para o governo fazer investimentos em saúde, educação e também infraestrutura, por exemplo. O investimento foi recorde em dezembro e ultrapassou 41 bilhões de reais. Só no mês passado, foram mais de 187 mil operações. É o maior número já registrado em um mês, desde o lançamento do programa. Os títulos mais procurados foram aqueles corrigidos pela inflação. Dá para encontrar mais informações sobre o programa em www.tesourodireto.gov.br. Esse programa existe desde 2002 e é muito simples. Eu mesmo utilizo, faço tudo pela internet. O valor mínimo para aplicação é de 30 reais e geralmente rende mais que a poupança tradicional. Está aí então, né, Roberto? Uma boa alternativa para fazer o dinheiro crescer. É, a sua dica é boa, Leonardo. Precisa agora ter um pouco de disciplina como você para poupar todo mês um pouquinho, né? Obrigado pelas informações. E uma força-tarefa de intervenção nos presídios foi criada pelo Ministério da Justiça. Sobre esse assunto, eu converso agora com a repórter Luana Karen, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Luana. Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. A força-tarefa será composta por agentes penitenciários federais, estaduais e do Distrito Federal. O grupo vai atuar em situações extraordinárias, de grave crise, para controlar rebeliões e resolver outros problemas em presídios. A força-tarefa de intervenção penitenciária poderá atuar nos serviços de guarda, vigilância e monitoramento custódia de presos. A medida atende aos pedidos feitos por governadores de auxílio por conta da crise penitenciária. Agora, Luana, mudando de assunto, as Forças Armadas prenderam dois fugitivos do presídio do Rio Grande do Norte. É isso mesmo? É isso mesmo, Roberto. Com o reforço no patrulhamento, nas ruas de Natal e nos municípios vizinhos, dois fugitivos da penitenciária de Alcaçuz foram recapturados. A presença das Forças Armadas também está ajudando a devolver a normalidade às ruas de Natal. Segundo o Ministério da Defesa, não há mais registros de ataques a ônibus ou a prédios públicos. E a circulação dos ônibus, do transporte coletivo, chegou a 80% hoje. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou esperar que a circulação de ônibus volte à normalidade em toda a sua capacidade nas próximas horas. Roberto. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. E a aeronáutica conseguiu baixar com sucesso os dados do gravador de voz do avião que caiu no litoral do Rio de Janeiro na última quinta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e mais quatro pessoas. O chip de memória está sendo avaliado e o áudio tratado. Em uma primeira análise, os dados não apontam qualquer anormalidade nos sistemas da aeronave. O gravador chegou no último sábado ao laboratório do CENIPA, em Brasília. O equipamento foi encontrado pelos mergulhadores da Marinha. E estão abertas as inscrições para o sistema de seleção unificada. O SISU oferece vagas em faculdades públicas com base na nota do Enem. Os candidatos têm até sexta-feira para fazer a inscrição. Pedro está ansioso. Acabou de terminar o ensino médio e quer logo começar o curso de engenharia química. Eu queria trabalhar em uma área mais prática, tipo numa indústria, ou naquelas plataformas de petróleo, ou sei lá, fazendo o que. Alguma coisa relacionada a isso, sabe? Trabalhar na prática mesmo, produzindo alguma coisa, que é o que eu gosto de fazer. Ele já tem vaga garantida na Universidade de Brasília para o segundo semestre. Por isso, no sistema de seleção unificada, a primeira opção foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Se eu passar agora, é melhor ainda para mim, que eu já começo, que eu não aguento ficar em casa à toa. As inscrições do SISU são feitas exclusivamente pela internet. Cada candidato pode selecionar até duas opções de curso no sistema, que podem ser trocadas até sexta-feira, quando se encerram as inscrições. O que vale é a última opção selecionada no site. As notas de corte para cada curso são atualizadas diariamente. Este ano, o SISU oferece mais de 238 mil vagas em 131 instituições de ensino superior. Com opções no país inteiro e tendo a nota do Enem como o único critério de seleção, os estudantes precisam ficar atentos. O psicólogo e orientador vocacional, Pedro Paulo Vieira, dá algumas dicas. O primeiro é realmente ele ter certeza da escolha que ele está fazendo, baseado nas suas aptidões profissionais. O segundo é ele ter que ter pelo menos duas ou três opções diárias correlatas, porque dependendo, o sistema é muito dinâmico, então ele vai mudando. Às vezes ele se inscreve e a nota de corte é, vamos dizer, 750. Mas aí, com o passar dos dias, essa nota de corte aumenta para 850. Terceiro, a família tem que estar envolvida nessa decisão, em função das opções que de repente pode ter fora da região dele, de faculdades, de universidades. E olha, para todas as informações sobre o assunto, basta acessar o site sisu.mec.gov.br. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho